É, realmente, frisando ali no que tu falasse, na situação do jogo difícil, vai ser todo jogo difícil, estreia difícil, sempre é. E referente ao Metropolitano é isso, cara. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, o professor Cacu passou pra nós. E o nosso time veio na base da vontade mesmo, porque sabia que a BB é um time muito forte, competitivo, vai brigar pelo título, a gente sabe disso. E o Metropolitano deu um passo, deu um passo enorme, a gente sabe que é um campeonato curto e dependia da vitória pra ficar mais perto da classificação e graças a Deus o Metropolitano conseguiu.